Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, o programa Giro Cidade, primeira edição, está começando agora. Fique comigo e saiba as notícias da nossa cidade. Eu quero abrir este bloco falando do sucesso que foi o primeiro sorteio do Natal da Sorte 2015 da Acia, Associação Comercial e Industrial de Ariquemes. Aconteceu na última tarde do último sábado, 15 pessoas foram agraciadas com os prêmios. Os micro-ondas saíram para Sandro José Feitosa Gomes, que adquiriu seu cupom na Rondomotos. E Giovanni Gonçalves Santana comprou na Brasil Distribuidora. Os fogões, Patrícia Cássia Bolzão comprou no supermercado Gonçalves. E Miriane Santos também no supermercado Irmãos Gonçalves. A belíssima máquina de lavar roupa para o Edilon Pereira comprou na Rondobras. A assadeira para Rosimeire Martins, que fez as suas compras na loja O Boticário. Televisor para o Ednei Souza Nascimento comprou no supermercado Contente. O notebook para o voo Ney Duarte adquiriu seus cupons na São Luís Calçados. E quem terá suas noites mais refrigeradas com ar-condicionado será a Sabrina Martins Cardoso. Comprou seus cupons, adquiriu seus cupons na livraria Betel. O refrigerador também saiu para Carlos Alberto Pereira, que adquiriu seus cupons no supermercado Irmãos Gonçalves. E agora nós vamos falar dos ganhadores das motos. Eliseu Nunes Pereira adquiriu seus cupons no supermercado Contente. José Cardoso da Silva adquiriu seus cupons no O Boticário. Roseli Garcia Romero dos Santos no Ravel Supermercados. E Matheus Felipe Ribeiro de Souza adquiriu seus cupons na Casa do Eletricista. E Marisa Henrique de Jesus Taborda adquiriu seus cupons no supermercado Irmãos Gonçalves. Parabéns a todos os ganhadores. Parabéns principalmente à diretoria da ACIA, Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, na pessoa do presidente do seu Vilas e também do Paco Francisco Hidalgo Farina. Nós temos mais informações no programa de irucidade de hoje com o informativo do dia. Pois é, Alessandro, na última sexta-feira aconteceu a eleição para a nova presidência da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes, APA. Com apenas uma chapa inscrita, o eleito foi o empresário Dorival de Souza Gaspar para o bienio 2016-2017. Em sua fala, ele ressaltou o fato de ter uma única chapa disputando a eleição. Mostra que a entidade está unida pelo desenvolvimento e não tem interesse em disputas internas. A Associação dos Pecuaristas de Ariquemes é a maior associação do setor produtivo da região do Vale do Jamari. E é responsável pela realização da exposição agropecuária de Ariquemes, a Expoari. Então ficou diretor-presidente Dorival de Souza Gaspar, primeiro diretor-presidente Antônio Henrique Duran, primeiro diretor-secretário João Gomes de Oliveira Júnior, primeiro diretor financeiro Roberto Luiz Vicari, primeiro diretor comercial Paulo César Feliciani, primeiro diretor de patrimônio Olívio Ferreira Filho, diretor de relações públicas Gilberto de Assis Miranda, diretor promoção social Wanda Salete, diretor de pecuária Rodrigo Esteves Ferri, diretor de atividades equestre José Claudino Sobrino e diretor de rodeio Jonathan Fernandes Silveiro. Como todos os dias, chegou a hora de tomar o meu chá amargo da Natural Ervas. Segunda-feira, nesse último final de semana aí, aconteceu um churrasquinho, uma carne, uma comidinha, uma feijoada, deu aquela azia, tá na hora de amargo. O Gilto está aqui no estúdio pra falar do chá amargo. Muito bem, Alessandro, muito bem colocado. Olha, final de semana você comeu bastante carne, se alimentou bem, mas se você exagerou, tome o amargo que resolve. Olha, o Alessandro com certeza exagerou um pouquinho na carne, comemorou bastante final de semana, né? Tome o amargo que resolve, gente. O amargo é excelente pra você que tem problema estomacal, pra você que tem a sua flora intestinal frágil, você que tudo que come, se sente mal, se sente inchado, empanzinado, tome o amargo que resolve. O amargo é excelente no auxílio ao tratamento de úlcera, azia, gastrite, má digestão, refluxo, triglicerídeos. E serides, ele é excelente porque ele trabalha na desintoxicação do seu estômago, do seu organismo, além de ser um excelente depurativo de sangue. O amargo é bom demais pra combater a gordura no fígado, colesterol alto. Você pode estar tomando o amargo todos os dias, que o amargo vai te dar condições e qualidade de vida. Tome o amargo, fique livre de várias outras doenças, porque o amargo, ele é a base de ervas naturais, é excelente pra você e toda a família. Toda a família pode tomar, consumir o amargo, três colheres de sopa ao dia, pra ter aí, olha, com certeza, muita qualidade de vida. Porque qualidade de vida também é saúde, né, Alessandro? E ó, não esquecendo que o amargo é excelente pra combater a boca amarga, se vocês sofrem também com o mau hálito, ele cura o mau hálito. E falando em final de semana, pessoal que comeu a carninha, com certeza sempre toma uma cervejinha também, né? Toma uma cervejinha, uma birita. O amargo é excelente pra combater a ressaca alcoólica. Então, tome o amargo. Mas, olha, não esqueça, o amargo só é vendido nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Então, não confunda, não compre outro se não for o da Natural Ervas. Amargo tem que ser da Natural Ervas. Esse você só encontra nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Lembrando que o amargo é único, não tem similar, não tem genérico, não tem fórmula parecida. O amargo tem a sua fórmula única. 100% natural, Natural Ervas. Amargo, a força da natureza em suas mãos. Esse é o tomo e garanto. Roda o VT. Com o amargo da Natural Ervas, milhares de pessoas já descobriram o que é ter uma vida saudável. Transborda em disposição e me sinto muito bem. Eu uso o amargo todo dia. Para nossa família, comer é sempre uma festa. Usamos o amargo sempre. Que bom que o amargo existe. Não preciso me preocupar. Ainda bem que o amargo está presente em nossas vidas. Por isso, temos muito mais vigor e alegria. Use amargo. Amargo de qualidade tem nome. Amargo da Natural Ervas. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Mas antes, eu mando o meu abraço especial aos moradores do Setor 10. Ligadinho aqui no SBT-RQMs, no programa Giro Cidade. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. E antes de chamar os informativos, eu quero enviar o meu grande abraço para o Irineu, do bairro Rota do Sol. Olha só, gente. O Rota do Sol está ligadinho aqui no programa Giro Cidade. E ele acompanha o programa Giro Cidade todos os dias. Valeu, Irineu de Jesus, pelo carinho e pela audiência. Confira comigo os informativos. E vários atletas de Ariquemes estão nesse exato momento em Cacuau, participando dos Jogos Intermunicipais de Rondônia. Neste ano, temos 11 categorias inscritas. E para a primeira etapa do Giro, agora segue o atletismo, capoeira, handball e basquetebol. E no dia 5 de novembro, sairá de Ariquemes a delegação de tênis de mesa, xadrez. E no dia 6 de novembro, estarão de saída a Cacuau os atletas de ciclismo, judô, natação e vôlei de praia. E no dia 9 de novembro, segue para o Giro os competidores de vôleibol e futsal. E no dia 12, seguem também a Cacuau os competidores de taekwondo. Boa sorte a todos. E ainda, com notícias do esporte. O Ariquemes Futebol Clube conquistou o título de campeão rondoniense de futebol juvenil sub-17. O jogo foi contra o time de Espigão do Oeste. O empate já servia para levantar o caneco de campeão, que poderia ter vencido de virada. Mas o goleiro Gabriel evitou o segundo gol do Ariquemes. E então, só esperando o apito final do juiz Arnaldo Figarela. E o peixe do Vale do Jamari levou a melhor. Nesse caso, o empate. O primeiro jogo de Ariquemes, ele venceu contra 1 a 0, somando então dois resultados. Ariquemes 2, Espigão 1. E com o título de campeão, o Ariquemes conquistou a vaga para a Copa Promissão 2016. Rafael Ferraço foi o artilheiro do campeonato com sete gols. E aconteceu o nono congresso rondoniense de medicina veterinária, o Coronvete. Realizado no período de 29 a 31 de outubro, no auditório das faculdades integradas Aparício Carvalho, Finca, Porto Velho. Que reuniu acadêmicos dos cursos de medicina veterinária dos estados de Rondônia e Acre. Esse evento é um dos maiores da região, pois acontece a disseminação da pesquisa com mais de 70 resumos que foram encaminhados para avaliação da comissão científica, dos quais 51 foram validados. O Coronvete é o principal evento promotor da difusão da ciência e tecnologia, direcionando aí aos profissionais acadêmicos da área de medicina. O objetivo é inserir os participantes no contexto de desenvolvimento técnico-científico da região. O nono Coronvete contou com a participação de 166 alunos, nesse caso de Cacual, Rolim de Moura, Giparaná, Porto Velho e Rio Branco do Acre. Obrigado Fabiana Simão pelas informações. Veja comigo agora o depoimento de quem foi contemplado no Consórcio Nacional Honda, na Rondomotos. Confira comigo na tela. E olha só a Rondomotos realizando mais um sonho, através do Consórcio Nacional Honda. Ao meu lado está a Maílza, que é professora e vai contar para a gente quais as vantagens de fazer o Consórcio Nacional Honda da Rondomotos. Então, eu optei por fazer esse consórcio porque ele é mais barato e foi a opção de sair motorizada, liberdade. As parcelas cabem no seu bolso? Com certeza. Maílza, faça um convite para as pessoas que estão nos assistindo, para elas virem aqui na Rondomotos fazer o Consórcio Nacional Honda. Indica também para os seus amigos, para os seus colegas, parentes. Então, eu gostaria de convidá-los para vir até a Rondomotos. Faça o seu consórcio porque você também vai sair montado como eu estou saindo agora. Feliz da vida. Faça você também o seu Consórcio Nacional Honda e realize o seu sonho de ter a sua moto zero quilômetro. Consórcio Nacional Honda, dê asas à sua liberdade. Rondomotos, garantia absoluta. E agora é hora de repor as energias, ficar forte e saudável. Não é isso mesmo, Gil? Está na hora de falar de Vitamel. Com certeza, Alessandro. Mais uma vez, falar de Vitamel é falar de saúde. E, ó, já quero que você tome a sua dose hoje para que você tenha bastante energia no dia de hoje porque a semana só está começando. Gente, olha, para você que ainda não começou a tomar, fazer uso do Vitamel, comece hoje. Porque o Vitamel é excelente para você. O Vitamel é o fortificante do trabalhador, a vitamina do amor. Por quê? Ele é a base de vitaminas. Olha, tendo na sua composição guaraná, açaí, ferro, zinco, tem cromo, selênio, manganês, que com certeza são ingredientes fundamentais para você ter energia, disposição, venha já fazer parte da família, da saúde. Olha, com o Vitamel você tem mais 11 vitaminas que auxilia, com certeza, olha, no combate às dores de cãibra. Para você que precisa ter mais energia, disposição para o dia a dia, é excelente. Tome o Vitamel. O Vitamel é o polivitamínico completo, composto por vitaminas e sais minerais que são essenciais para o bom funcionamento do seu organismo, para que você tenha saúde, disposição e energia. Ele é excelente no combate à anemia, te dar energia e é amigo do coração. Tome o Vitamel para você ter disposição. Porque olha, o dia só está começando, a semana só está começando e você vai com certeza precisar repor todas as energias, até mesmo as energias que você não consegue adquirir na alimentação diária. Tome o Vitamel que com certeza resolve o seu problema. Vitamel, afinal, tem tudo o que você precisa. Vitamina, tem energético, tem tudo o que você precisa para o dia a dia. É lógico, tomando o Vitamel, associado a uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada e bons hábitos de saúde, né? Praticando uma caminhada, praticando aí também uma academia, fazendo esporte. Tome o Vitamel, a vitamina que você precisa ter na casa para a família toda. O fortificante, o trabalhador. O Vitamel tem tudo, viu, Alessandro? Você já tomou o seu? Já tomei o meu Vitamel. Preparado para a semana. Então, fechou. Vitamel, exige o original, viu? Não tem similar, não tem genérico. E só é encontrado nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Exija o original, exija o Vitamel. Não tem outro. Se chegar na farmácia e falar, ah, eu tenho uma outra vitamina aqui, que tem a mesma composição do Vitamel. Não. O Vitamel é único, não tem similar nem genérico. Exija o original. Vitamel. Qual é o slogan do Vitamel? A vitamina do amor, o fortificante do trabalhador. É isso aí. Roda o VT. Tá fraco, cansado, desanimado? A solução está em suas mãos. Vitamel, o fortificante do trabalhador. Vitamel combate a fraqueza, cansaço físico, estresse, cãibra, anemia e tonturas. Com o Vitamel, você fica forte da cabeça aos pés, cheio de energia, disposição e animado para o seu dia a dia. Mas atenção, não aceite imitações. Vitamel só é vendido nas farmácias e drogarias de sua cidade. Viva a vida melhor com o Vitamel. Há 25 anos, o fortificante do trabalhador brasileiro. Antes de ir para o intervalo, eu quero agradecer de sincero coração ao senhor João Gomes, presidente da APA na gestão bienio 2014-2015, pela atenção que ele deu ao SBT Ariquemes, a nossa empresa, a toda a equipe, toda a imprensa do município de Ariquemes. Parabéns pela gestão, senhor João Gomes, também diretor de secretário João Gomes Júnior e toda a diretoria que compôs essa gestão bienio 2014-2015. Parabéns, João Gomes, pela sinceridade, pela honestidade, pela simplicidade como o senhor conduziu a gestão da APA durante esses dois anos, 2014-2015. E também desejar todo o sucesso do mundo, a gestão que foi eleita agora, conforme nós assistimos do informativo, ao novo presidente da APA, Dorival Gaspar. Que Deus abençoe você, Dorival, toda a sua diretoria, nessa nova gestão bienio 2016-2017. Nós vamos a um breve intervalo comercial, não sai daí, o seu programa Giro Cidade volta rapidinho. E no último sábado, mais uma vez, a Angélica deu um show de talento no programa do Raul Gil, a nível nacional. Você que não pôde assistir, confere agora, com exclusividade, no programa Giro Cidade. Angélica quer! É isso aí, gente, mais uma semana, eu tô aqui no puro brilho, mas o mais importante é o brilho que tá aqui. É isso que eu quero fazer hoje. Fiquei arrepiada do começo ao fim, você é uma diva. Você se conecta muito bem com a história, com a música, mas eu queria ver você se arriscando mais. Jeito de cowboy, corpo de mulher, tipo que não olha pra ninguém. É isso que nós jurados queremos aqui, essa versatilidade. É difícil ainda pra você fazer tudo isso, não é? Desafio. É um desafio. E você conseguiu. O tempo do passado tá em outro tempo. É isso que eu quero fazer. 8 horas, 4 horas, oh, tell me where to go I got the ceiling, that time just holdin' me down I hit the ceiling, or else I tear up just down So now you're gonna get to lose, put to lose Kick off the Sunday shoes, please, go east Pull me off to my knees, yeah, yeah, yeah Come on, before we quit, lose, you're loose Everybody go from loose You're playin' so cool, rockin' in every row I dig away, down the wind in your heart You're burnin' and you're in the first time Somebody to tell you That life's been a bad city you'll buy I'm tryin' to tell you Hit you with you, don't ever try You can fly, you feel all you get to lose Go to lose, kick off the Sunday shoes Oh, we, Mary, shake, shake for me Oh, my love, come on, come on, let's go Lose, you're loose, everybody go from loose Get to lose, get to lose Get to lose, get to lose We've got to turn it around And put your feet on the ground Now take a hold of your soul I'm tryin' to tell you I'm tryin' to lose I'm tryin' to lose, kick off the Sunday shoes Breathe, go easy, burnin' off my knees Dance, dance back, come on, before we quit Get to lose Get to lose, get to lose You're loose, you're loose Everybody coughs up loose Fuck for loose If you don't beat it, come on, let's go Loose, you're loose Everybody call, everybody call Locking on your knees Get better Everybody come, everybody come Everybody, everybody come for the blues Angélica, você tá linda, 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 linda Dos pés ao cabelo, né? Na sua cabeça, o cabelo também Gente, tá muito diva Se eu fosse você, só usaria o cabelo assim, solto Eu vi que juntou tudo O vento com o balé Eu só quero que você entre mais segura, sabe? Só isso que falta em você Segurança, você pode, você é linda Você é nova, tem 22 anos, tô vendo aqui Hoje você tava impecável, graciosa Falar a idade dela Ah, pode, né? Ah, tá falando que tem 17 Eu tenho só 3 a mais, então a gente tá no mesmo patamar 22, 25, então Parabéns Muito obrigada Ah, Angélica, Angélica Olha só, sua apresentação foi Absolutamente fantástica No comecinho eu percebi Que talvez a insegurança um pouquinho da música Porque realmente a gente percebeu isso Mas não é isso o ponto negativo Muito pelo contrário Essa Angélica aí Eu contrato hoje e até quando eu trabalhar com isso Essa Angélica aqui É que todo mundo quer Não é? Obrigada, você errou Um beijo pra Rondônia Beijo Rondônia Ela quando quer, meu amor Ela bota pra ferver E ela hoje quis tudo Ela hoje quis arrasar no ré Parabéns pra Carol, né gente? Toda, tá toda, toda, toda trabalhada É importante o brilho É importante o brilho aqui e o brilho aqui E eu, graças a Deus, consegui brilhar lá Na sua opinião, qual é o assim melhor? Você tá lá e os jurados já voltarem ou é melhor pra o final mesmo? Eu acho legal o final Eu acho que já deu essa etapa de apertar Porque eu acho que todas que estão aqui já são divas, né? Mas depende muito do mercado que eles querem mesmo Arrasou Eu também, se eu fosse empresário, eu te contratava, tá Angélica? Não, é isso aí Vamos encontrar Angélica quer Eu quero E quem não quer? Nós vamos ficando por aqui Uma ótima semana a todos E convido você a refletir comigo Pense um pouquinho Batendo de porta em porta Tive frio Senti calor Sofri dores Senti desânimo Estive perplexo Fui humilhado Escorreguei E caí Estive muito fraco Fui tentado a desistir Mas, pela graça de Deus Continuarei tentando Isso mesmo Continuarei tentando sim Enquanto tiver vida Continuarei batendo Um dia a porta Há de abrir Por isso que eu te peço Não importa a situação Que você está vivendo hoje Eu te peço Seja feliz S.B.T. Riquens A vez e a voz do Ariquemense Valeu, gente! Giro Cidade A vez e a voz do Ariquemense